Jesus, por que tanta mosca assim aqui? Agora você não escapa, safadinha. Ó, peguei! Morre! Opa, caiu. Gente, não, sério. Aqui em casa andou numa fase de mosca que eu vou te falar. Aqui não era assim, mas de repente começou a vir mosca, mosca na cozinha, eu sempre limpando tudo, passando álcool e nada adiantava. Daí, por isso eu vim gravar um vídeo pra vocês. Eu vim mostrar como eu consegui afastar as moscas daqui. Eu testei algumas dicas caseiras e vim mostrar pra vocês como eu consegui acabar de vez, graças a Deus, com as moscas daqui de casa. Espero que vocês gostem e que funcionem na casa de vocês também. Bora lá! Então, voltei aqui em outro dia porque, né, a câmera descarregou e eu não consegui terminar de gravar. Mas vamos lá, continuando. Gente, a primeira dica que eu tenho pra vocês, que vai fazer com que todas as outras dicas funcionem, é manter a cozinha limpa. Todas as superfícies, mesa, pia, tudo, gente, sério. Porque as moscas, elas também vêm atrás disso, né, daquele cheirinho ruim, de lixo. Então é sempre importante deixar a pia assim, ó, sempre bem limpinha, passar um álcoolzinho, um cloro, enfim, multiuso, qualquer coisinha pra deixar a pia limpa. Sempre tá tirando também o lixo, jogando fora, colocando um saquinho novo. A mesa também é sempre importante passar sempre um multiuso, ou álcool também. Tá sempre trocando essa toalhinha, que sempre suja, né, farelo de pão, resto de comida, enfim, vocês sabem, né? Outra coisa também que chama mosca, ou então esses bichinhos, sabe, de fruta é deixar fruta assim na fruteira exposta. Isso aqui no caso é manga, ó, já tá até querendo ficar ruinzinha, então também não é legal porque chama, então tem que tirar isso daqui. Banana também, quando a banana tá bem madurinha, fica dando aquelas mitingazinhas, né? Então é importante ou colocar na geladeira, ou cobrir, né, tapar, colocar num pote, sei lá. Mas é legal não deixar fruta assim, fruteira, porque chama bastante. Então agora vamos para as diquinhas caseiras. Então a primeira dica é você passar vinagre de álcool nas superfícies, na sua mesa, na sua pia, na sua bancada, porque isso aqui funciona como um repelente, sabe? As moscas não gostam desse cheirinho do vinagre. Então aqui em casa acaba ficando cheiro de vinagre em tudo, porque eu uso vinagre pra tudo, pra limpar, pra higienizar, pra espantar esses bichinhos chatos. Daí você pode passar aí em toda a sua pia, na sua mesinha também, na cozinha, todas as bancadas, que isso aqui vai funcionar como um ótimo repelente. Outra dica, essa aqui foi a minha sogra que me ensinou, eu não sabia, é você colocar um pouquinho de vinagre, de álcool numa vasilhinha qualquer, qualquer, pouquinho só, e colocar cravinho, cravinho da Índia, sabe? Que aí dá um aromazinho que as moscas também não gostam. Ó, simples assim, ó, só vinagre de álcool, esse vinagre branco, com cravo da Índia dentro, só isso, e coloca em lugares, em pontos estratégicos, sabe? E deixa ali que a mosca não vai passar por aqui. E essa dica aqui, tipo, salvou a minha vida, foi com isso, assim, que as moscas se afastaram de vez daqui, eu amei essa dica demais, gente. Isso aqui, ó, limão, só você cortar um limãozinho, eu corto em três partes, tá? Pra colocar também pontos estratégicos aqui da casa. Aí você pega um limãozinho, ó, daquele verdinho, e coloca cravinho da Índia também. Gente, sério, eu não sei que tipo de macumba é essa, parece mesmo, né? Parece uma macumba isso aqui, parece um despacho, sei lá, ó. Daí você vai colocando assim, ó, os cravinhos espetadinhos aqui no limão, coloca nos três, né, em todos que você fizer aí, e aí você coloca um em cima da pia, um em cima da mesa, sério, gente, isso aqui funcionou demais, pra mim é a melhor dica da vida pra espantar as moscas. Muito boa essa dica. Faz aí, pode fazer aí que vocês vão amar. Ah, gente, uma dica que também é porreta, que funciona, tipo, muito, 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 não é resistência caseira também, mas é um remedinho comprado, esse remédio não só afasta as moscas, mas ele mata a mosca mesmo, se a mosca for lá naquele liquidozinho, ela morre ali mesmo onde ela estiver, e é muito bom, meu marido comprou na casa de aves, aqui a gente chama casa de aves, eu não sei como é aí, mas é aquela lojinha que vende ração de cachorro, remédio veneno de barata, alpiste, essas coisas, sabe? Então é lá que a gente acha, é um remedinho rosa, ele é bem rosinha, remédio ou veneno, né, não sei, mas ele é um liquidozinho rosa, que vem numa tampinha, acho que vermelha, eu não tenho agora aqui, porque acabou daqui, meu marido usou, mas eu vou deixar uma fotinha, aqui pra vocês verem como é, tá? Pra poder testar também, eu não gosto muito de usar, porque fica mosca morta, em tudo quanto é lugar, é só você colocar esse líquido, passar com um paninho, um papelzinho, passar em toda a mesa, todas as bancadas, mesmo onde a mosca costuma ficar, sabe? Só passar na mesa, com esse paninho, e deixar um pouquinho do líquido, sabe? Pode até passar um paninho no chão, mal espalhado, sabe? Pelo chão da cozinha e tal, que gente, aparece muita mosca morta, e eu acho meio nojento, mosca morta em cima da pia, em cima da mesa, em cima do fogão, então eu não costumo muito usar, eu passo quando tá bem brabo a situação mesmo, sabe? Quando tá aquela fase, de enxame de mosca mesmo, aí a gente passa aqui. Mas esse remédio, funciona super, vocês podem usar aí, que vai funcionar com certeza, tá bom? Então essas foram as dicas, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, espero que vocês testem, aí comenta aqui embaixo pra mim, se vocês vão usar algumas dicas, se funcionou depois que usarem, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Um beijo, tchau!